O curso CAPA nasceu de um sonho, um sonho maravilhoso de ajudar as pessoas, ajudar você, concurseiro, a alcançar a sua aprovação. Sim, a gente sabe que não é fácil, por isso mesmo a gente se empenha ao máximo para facilitar a sua caminhada. A experiência com o curso CAPA é maravilhosa. A Carla, mais do que coach, mais do que orientadora, realmente é uma mãe coruja. E ela tem dado muitas orientações, não só para o concurso, mas para a vida. E tem sido muito importante, porque às vezes você não está legal para estudar, você não está bem, você não está naquele dia que você rende muito, você troca uma ideia com ela, ela chega e te bota lá para cima. Muito bom, maravilhoso. Tem me ajudado desde o início dos estudos, tem acompanhado, tem apoio tanto jurídico como psicológico, emocional. A Carla tem nos auxiliado com os grupos, as informações, tem nos ajudado a cada dia, a cada prova. Adaptando o plano sempre às minhas necessidades, sempre olhando para aquilo que eu preciso, olhando para mim como pessoa. E na hora do desespero, no pré-prova, no pós-prova, na ressaca, ela sempre dando apoio, vindo buscar. Te motiva a continuar, e aí você continua. Isso te dá um ano para você ver que você não está sozinho. E por mais que as coisas deem errado, ela está sempre lá para te motivar, para te corrigir, para te incentivar. E isso é bem bacana. É uma proximidade mais do que professor-aluno. É mãe e filho, realmente. Essa mãe zona mesmo, que dá a direção, que dá o caminho, que levanta quando a gente cai, que empurra quando está em pé, para seguir adiante, para ir para frente. E é isso que a Carla tem representado para mim nesses um ano e dez meses de estudo. E é isso aí, mantendo a foco, a disciplina, com o curso CAPA, a gente chega lá. Ao longo de nossos dez anos de experiência, nós participamos de muitas histórias. Mas, sem dúvida alguma, estamos loucos para participar da sua história, para te ajudar a escrever aí a sua vida. E é isso aí, nós participamos de muitas histórias.